Oito, dia 3 do 10, de 23, ó. Galinha Maravilha Galinha Maravilha Galinha Maravilha Galinha Maravilha Aí rapaziada, a fêmea de trinca-ferro Pronta, arreia pedindo gala Ó, ó Ó Outro trinca-ferro ali querendo pegar Ó Amém. 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 Dá um bom dia pro Fabinho neguinho aí, tá? Tá? Oi, Cacaroto. Cacaroto veio pro estúdio aqui, ó. Tá, vai aí, Cacaroto. Tá? Lá de Valentia. Você chegou ontem aqui no estúdio. Ó. Essa mata não tá aí, ó. Tá gavacando aí, ó. Ó. Ó, Cacaroto. Chama. Chama, Félix. Pss, pss. 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 Obrigado.